Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano Mais um vídeo aqui de Blocks Fruit no canal, se iniciando, então já vai deixando aquele like É muito importante, ativa as notificações e clica aí no sininho, beleza? O negócio hoje é o seguinte, gente, eu tô aqui pra dar um aviso pra vocês Que basicamente é muito importante, tá ok? Velho, Blocks Fruit vai atualizar Isso já não é novidade pra ninguém A tal prometida atualização tá mais perto do que nunca Eu acredito que talvez até final desse mês essa atualização saia E basicamente eu tô vindo dar esse aviso pra vocês Pra depois vocês falarem que o João não é amigo Que o João não avisa porque, meu amigo, eu tenho uma notícia pra dizer pra você, tá? Se você ainda não tá level máximo, agora é o momento Se você ainda não tem fragmentos, agora é o momento Se você ainda não tem maestria no seu estilo de luta elétrico, agora é o momento Por que eu tô te dizendo isso, meu amigo? Basicamente a nova atualização vai vir recheada de coisas, tá bom? Pelo fato dela tá demorando tanto, não vai ser uma atualização qualquer, tá? Até porque eles vão adicionar o terceiro mar E isso é uma coisa extremamente, tipo assim, revolucionária Porque vocês sabem o tanto de coisa que mudou do mar 1 pro mar 2 Basicamente é outro jogo, outras coisas, outras dinâmicas E de fato, lá também pode existir novas dinâmicas Como a nova Factory, não digo que exatamente vai ser tipo uma Factory Mas alguma coisa igual a Factory Os eventos que acontecem de tempos em tempos Porque no primeiro oceano só tem aquele cara lá com aquela espada de dente de tubarão Não vou saber falar qual é o nome dele Que ele spawna na primeira ilha lá, na ilha principal na verdade E aqui tem várias coisas Tem o Shiv, tem se a Beast, tem a Factory Tem mais algum? Tem as espadas que aparecem Tem também os haki's, as cores do haki que aparecem Então agora é o momento de você fazer tudo o que você quer Se você tá desanimado com Blocks Fruit Mano, se anime novamente Porque quando atualizar, as coisas vão se tornar outras E eu já te tô dando esse aviso E pode ter certeza, meu amigo Que eu tô falando e o negócio vai pegar Então, mano, o negócio é o seguinte Eu, como eu tenho praticamente tudo Hoje duas coisas que eu preciso fazer Eu preciso upar meu estilo de luta elétrico E eu preciso de fragmento, tá bom? Até porque eu não desbloqueei todas as minhas frutas Eu não despertei todas as minhas frutas As únicas frutas que eu despertei foi String As frutas que eu despertei foi na seguinte ordem Rumble, Quake, Ice e String Estão faltando Luz, Flame e Dark São essas três frutas que estão faltando pra eu poder despertar E se eu colocar uma média de 15 mil fragmentos pra cada uma Eu hoje precisaria de 45 mil fragmentos pra despertar todas as frutas Que basicamente é muito fragmento Atualmente, conforme eu fui jogando Ontem eu farmei um pouquinho Já gastei 5 mil fragmentos Então, assim, é uma quantidade de fragmento Muito boa E, basicamente, eu sei que vai ter muita gente que vai se perguntar Nossa, João, é bastante fragmento Como eu posso estar recuperando? A maneira mais fácil é você derrotar o Barba Negra Só que aí é que tem um problema O Barba Negra você pega de um item dropado do mapa chamado Fist Esse item é um punho, tipo um negócio Você sempre está escrito punho negro, alguma coisa nesse sentido Ao qual você consegue invocar o Barba Negra Dá pra você fazer uma outra coisa com ele Que nem desbloquear a Cyborg Eu mostro isso no vídeo de ontem Então você pode ir lá e conferir Você precisa desse item pra você ir no Barba Negra Quando você derrota o Barba Negra Você ganha 1.500 de fragmento Essa é a maior porcentagem de fragmento Que você pode ganhar aqui no Blox Fruit Tem outra forma também Que é um pouco mais rápida Mas ao mesmo tempo é mais difícil Porque você precisa de bastante gente pra fazer isso com você Que é derrotar a Cyabiche Mas pra você derrotar uma Cyabiche Mano, a porcentagem é maior Com mais gente E além do mais Que você tem que ficar procurando E tem a chance de não procurar Se eu não me engano A Cyabiche Ela demora de 5 a 30 minutos É aleatório Pode ser que seja rápido Pode ser que demore Então mano Você tem que meio que contar com a sorte E ela dá pouco fragmento Se eu não me engano Uma Cyabiche Dá entre 250 fragmentos Foi sempre a média que veio pra mim Aí tem a última opção Que é a Ride Só que a Ride você sempre vai gastar E você não pode ir em Ride Infinita Até por isso que eu tenho aqui o meu servidor Que é onde você pode também Tá vindo a farmar Você pode tá vindo a participar Muita gente fala Pra entrar no servidor Eu ainda vou ver Eu tô tentando Talvez vou implementar um sistema de membros no canal Onde os membros vão participar Vai ter um dia seleto Eu não sei se eu vou realmente fazer isso Não sei Não sei Não sei se eu vou criar um servidor a mais Tipo vão ter dois Entendeu? Onde vai ter um Para os membros Outro Tipo assim Que talvez vão entre Durante a semana Nos normais Enfim Eu vou ver Não é nada certo Então não comentem ainda Esperem eu decidir O que realmente vai acontecer Mas Quando você tem um servidor É mais fácil Por quê? Porque você comove Todas as pessoas Ao seu redor Pra poder participar Como assim mano? Pra você e uma ride Existem duas formas De você conseguir Uma delas É você vir E comprar o microchip Que esse aqui é o lugar da ride E eu mostrei pra vocês A sequência de cores E basicamente Você pode comprar Elas de uma forma Aqui você compra Você pode comprar com dinheiro E essas são as rides A mais fácil Que eu indico pra você É a chama Mas Como tem um rapaz ali Pedindo pra despertar E eu vou ajudar ele Eu vou colocar A Burburinho Que no caso É a Rumble Como eu tenho uma fruta Eu vou poder comprar Com a fruta Ou eu pago 100k de money Só que quando você paga 100k de money Você só pode comprar De duas em duas horas Se você tem fruta Mano É infinito Então as vezes Aquele seu amigo Que pegou uma shop Alguma coisa Deixa lá no café Pega a fruta E vem pra cá Que isso é muito importante E bom Uma das maneiras Mais fáceis De você tá ganhando A ride De você tá conseguindo Mano É sério Isso é uma dica Que eu tava há muito tempo Você precisa dessa fruta Você precisa Exatamente disso Mano Uma Buda Por que a Buda João? Porque a Buda Gente Ela é a melhor fruta Pra você ir ride Ela tem bastante vida Você consegue Tancar bastante E usar Os seus estilos de luta Eu recomendo você A utilizar Por exemplo O que eu recomendo Mesmo você utilizar É um estilo de luta Muito bom Chamado Super Uma Porque eu acredito Que ele vai ser melhor Até acho que o Black Lag É interessante Agora O Sharkman Karate E o elétrico Eu não recomendo tanto Nossa João Mas você tá usando o elétrico? Sim Porque Ele é o que Tipo assim Melhor vai se enquadrar Agora No meu momento Por quê? Porque eu preciso Upar o estilo elétrico Então por mais que seja pouco Já é alguma coisa Então Eu tô usando o estilo elétrico E geralmente os Budas São o que fica Tancando O pessoal fica de longe Dando dano E mano Você mata rapidinho Não tem caô Rapaziada Não tem caô É muito fácil Você conseguir pontos Aí na ride A próxima já coisou A gente já vai Já pra próxima Bom E pra você ir Numa ride Você pode ir de duas formas Eu acabei Que eu Buguei na outra E eu esqueci Que eu tava de Ciborgue E acabei morrendo E mano Agora Eu vou de novo Eu vou colocar Rumble E dessa vez Eu vou pagar Tá? Porque você pode pagar Você pode perceber ali E velho A melhor coisa Que você faz A sua vida É ir É ir com essa fruta Que eu falei pra vocês A Buda Porque mano Se você for Olhar em consideração Deixa eu colocar o óculos Deixa eu colocar o Hakim Você crescendo Você já vai pra 15 mil de vida Tirando o fato De você dar muito dano E pelo fato De você estar Tipo com o estilo de luta Cara Você bate muito Nesses bichos Vocês vão ver Que basicamente Com uns 5 tapinhas Eu já matei o bichano E eles dão pouco dano Na gente Comparado Que se a gente For Tipo assim De um outro método Se a gente fosse Por exemplo Usar fruta Não daria tanto dano Entendeu? A gente tomaria dano Na real E cara Além disso tudo Eu estou com um estilo De luta Que ele não bate Tão rápido Porque o O elétrico Ele não é tão rapidão Tipo assim Ele poderia ser Mais rápido Mas ele não é Tão rápido Assim Então né Daquele jeitão Então vamos 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 indo Do jeito que dá E cara Se você tem um cara De Buda no time Já aumenta Sua chance Em ganhar Ride em 50% Agora 2 Mano Você pode ter Praticamente garantido A vitória no bolso Se os outros 2 Que estão ali Não morrer Tá tudo certo Mano Eu vou de barco Rapaziada Porque eu tô de Eu tô de De Buda Tô de Ciborgue E se eu ficar Tentando sair voando Eu não vou conseguir Mano Beleza Já tô aqui Já E vamos O problema É isso Mano Eu gosto De ir com a Com a Com a Black Lag Porque com a Black Lag Pelo menos Eu consigo É Ter uma forma De locomoção Melhor Eu ia de barco Se eu me abandono Uai Não subiu no barco Eu não posso fazer nada E ó Vocês podem ver Que tipo assim Mano Eu não tô tendo filtro Nenhum Só simplesmente Tô indo Tô nem aí Se tá me batendo Tá me batendo E eu tô com Doze mil de vida Ainda Entendeu Então tipo assim Mano Isso é muito bom Pra gente A gente consegue Tancar bastante Já fomos até Pro Não acelera Meu filho Eu não vou com outra coisa Sem seu barco Porque eu tô Com um traumatizado Da primeira vez Eu simplesmente Pulei no mar E fui embora Beleza E ó Mano A gente tá bem tranquilo Já estamos na terceira ilha E é aquele negócio Se você fizer a ride Com menos Com mais de três minutos sobrando Você vai ganhar mil de fragmento Então tipo assim Se uma ride tem doze E a gente fizer em rapidão Tipo sobrando cinco Seis minutos por ride Se você fizer ride rapidão Em uma hora Mano Você consegue numa média De cinco rides aí Cinco rides Cinco mil fragmentos Se você for pensar dessa forma E fazer essa conta grosseira E você quiser tirar uma média De quanto você vai fazer por dia Vambora Onde é que eu tô Eu tô sentadinho Se você quiser fazer uma conta grosseira Dessa forma Se você falar assim Nossa João Vou ficar dez horas Do meu dia jogando Você vai pegar cinquenta mil fragmentos Mas é tipo assim Então mano Divide isso daí Não precisa Você consegue tipo Ir mais tranquilo e tal O que eu tô te passando É tipo assim Uma coisa que eu faria Por exemplo Tá ligado Mano Uma horinha por dia ali Velho Tu pega cinco mil frag Em dez dias Tu tá mais Dia que tu achar Que tu pôs demais Faz duas Três horinhas Entendeu E assim tu vai indo Já se prepara Pra próxima Porque você vai precisar De fragmento Isso é óbvio A não ser que eles peguem E criem uma nova moeda E lascou Porque tipo assim Existe aquele fato também De o seu fragmento Não passar Pra outra Pra outro oceano Igual é o caso Do primeiro Porque no primeiro Não existe fragmento Até porque você não compra Nada de fragmento Lá Essa que é a questão Também mano Você não compra nada De fragmento Lá Então você não tem fragmento Lá Por isso que não existe Porque tipo assim Pra que vai ter um sistema De fragmento Lá Se Né Só que talvez Eles fizeram isso Porque devia estar dando Algum problema Não sei Talvez agora eles resolvam Não sei Não sei São apenas especulações Minhas Então a gente precisa De fato aguardar Aí ó Sete minutos e dezenove A gente já chegou Tamo indo pra última ilha Eu acredito pessoal Que ainda tipo Nem é level tão alto Não sei Tô só deduzindo E mano É Isso que é o mais importante Porque a gente fazendo isso A gente já vai garantir Uma quantidade de coisa E ó Quem tá de Buda Já cola no boss Já cola no chefão aqui Já cola o brinco nele Entendeu E já fica aqui ó Só bate velho Tipo assim Não tem segredo Só bate Tipo Tu não precisa fazer mais do que isso Só bater Mano Ativa o haki Ativa teu item De preferência O óculos do dofla Fica aqui ó Deixa eu te bater Se você ver que a sua vida Caiu muito Tu vaza Se você tem as coisas Do Das suas raças Usa Se você tem a raça V3 Então tipo assim ó Eu vou usar a habilidade Mas não é algo que tipo assim Vá valer muito a pena Entendeu Tipo Quem é Buda Nem usa a habilidade Só ficar batendo Olha isso aqui Eu e o Master A gente juntou aqui ó O mestre Nossa confundi até o nome dele Chamando de Master Vai ficar bravo A gente só juntou aqui ó Mano Pronto Acaba uma ride 6 minutos e 9 sobrando Tipo Muito easy Muito easy Muito easy Então tipo assim mano É Com Buda velho Você tipo assim Você passa rápido E isso que é Rumble Que geralmente o pessoal fala Que é uma ride mais difícil Como eu e o E o Kahn A gente já tem um Haki level máximo A gente já tem Muita coisa upada Tipo assim velho É Surreal E tipo assim Você vai ver que não vale a pena Porque os poderes da Buda Elas demoram muito ó Ops Esse aqui não era previsto não Então tipo assim Não vale a pena Não vale E tipo Uma coisa que eu nunca vi questão Pera aí Ó 548 Se eu tirar a Buda Quanto 535 Tá É o mesmo dano mano Não muda Independente Eu achei que talvez Se você tivesse de Buda Você tomava menos dano Mas não Você toma mais A questão é que Todo mundo tem De um pouquinho A É A não chegar a você Pelo fato de você ser grandão né Se você vir corpo a corpo Com Buda Você não aguenta Então mano Vou montar no Banana Bolt aqui ó Não dá pra mim ir de Buda mano Eu queria ir de Buda na coisa E Acreditem se eu quiser A outra maneira de você conseguir Fragmento Acabou de Não foi ninguém Fáque mano Esse último É o último método Onde você tem que pegar Esse fish Que ele tipo assim É meio que aleatório Depende de tempos e tempos É Alguém consegue pegar Se eu não me engano Tem um intervalo de 4 em 4 horas Pra aparecer E você consegue pegando esse item Pegando o baú E derrotando-se a bicha Tá Então tipo Se você tá mais de 4 horas Face ride 4 horas mano Pega Porque é muito mais rápido Derrotar um Barba Negra Do que Você simplesmente pegar E fazer uma ride Então tipo assim Vale a pena Porque além de tudo É 1500 fragmentos Se você for atrás de Seabish Tu pega os 250 Da Seabish Mais 1500 Do Barba Negra Totalizando aí Totalizando aí 1750 de fragmentos Então é bastante fragmentos Vocês podem ver Já tô com 6 666 Vixe marido Isso aí é cabreiro demais Pra mim Ó Vamos ver se eu vejo Na mão do Do Nicholas Cadê? Ele tá vindo aqui ó Ih ele spawnou Nem deu tempo de mostrar Beleza E bom Agora é só Ah Eu tenho que aceitar aliado Mano Senão eu vou acabar Arrebentando todo mundo Na porrada E bom Agora por Barba Negra Talvez ser Buda Não é tão interessante Então mano É Mas tu não vai trocar Vai ficar com ela Então tipo assim Mano Arrebenta aí Bate no No Barba Negra Porque tu precisa dar dano Mano Ih me transformei E tu precisa dar dano Aqui pelo menos Tu pode pegar e E usar o haki da visão Se tu quiser Tu pode fazer o que tu quiser Mas mano Dá dano Tenta bater o máximo Que tu conseguir Aí no Barba Negra E véi Rebenta E geralmente Quem é Buda Consegue grudar nos caras Tipo assim É E dá mais dano Eu só vou distanciar mano Porque eu acho Que eu já dei bastante Pera aí Eu vou dar mais um pouquinho Mas eu acho Que eu já dei bastante dano mano Quando tiver no vermelho Eu vou deixar os caras Tentar bater Porque Eles também precisam né Então tipo assim Eu vou fazer isso Pra que a porcentagem de danos Vá pra eles também Então eu vou falar Vou deixar Então tipo assim Quando eu faço isso Porque senão Como eu e o mestre Cantamos de Buda A gente acaba dando mais dano Nele E tipo assim Dificulta pros outros Mas eu acho que não vai Desespawnar mano A gente bateu nele muito rápido E pronto 1500 de fragmento 1500 de fragmento E a gente ainda ganhou Um XPzão do caramba E velho Isso é muito bom mano Muito 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 Não peguei nada E o Camper Pegou a capa Do Barba Negra Beleza Beleza Essa sorte Não tá comigo não Mas gente A dica tá dada Aproveitem Agora tipo Eu já tô Mano Eu comecei o vídeo Com 5000 Já tô com 8 E isso foi tipo assim Rapidones Tá ligado Eu vou ficar de Buda Por um tempo Vamos ver o que a gente Desenrola Vou tentar levar o máximo De tempo E velho Vamos ver até onde A gente chega Vamos tentar pegar o máximo De fragmento Eu quero tentar pelo menos Pegar aí Uns 50k Vai ser difícil Eu vou tentar fazer isso Em uns 2 dias Eu acredito que eu vou tentar Entre hoje e amanhã Vamos ver como é que vai ser E velho Vamos dale rapaziada Vamos pra cima Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Like Não se esquece De se inscrever no canal Que é muito importante Tamo junto Até o próximo vídeo É noite Valeu Tchau Vamos